Só que me desculpa, eu não vou demorar, não vou tentar ser sua amiga Porque eu sei que não dá, você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz o que pra me mentir no meio do seu lar Sua família tanto me cuidar, que eu me curar de me ensinar Me diz que eu tô te orando assim, eu sei que eu me odeio Se eu tô te ver, a gente, minha roupa foi minha E nem mesmo essa verdade, eu tô na beleza, eu não vejo E não quero aquilo, vou amar, não vou tentar ser sua amiga Forar você, eu quero te amar, mas eu falar pra minha E nem mesmo essa verdade, ninguém me 1988, eu tô na beleza E não quero aquilo, o meu coração tanto meingenal Mas eu quero te amar, mas eu vou dar pra minha E ninguém me threat na essa cidade A CIDADE NO BRASIL 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 E todo esse caminho acertar Se eu tô brigando agora pra me descansar No segundo passo já termina de ver O terceiro assim vai entender Se o que vai me incluir em cima de você Deixa, deixa mesmo de ser importante Se o que vai me incluir em cima de você Mas você subiu É tipo um vício que não tem mais lugar E agora de quem é a cruz A culpa é sua, a culpa merece só disso A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é sua Só nem me perdi 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 Pelo que eu inventei Que você me perdi Só nem me perdi Só nem me perdi